Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje sobre afixos, esses morfemas ou pequenas partículas que equilibramos todos os dias para formar as palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Estudaremos o prefixo, aquele que vem antes do radical ou base das palavras, e também o sufixo, que é o afixo que vem depois da base ou radical das palavras. É muito importante entendermos um pouco mais da origem da nossa língua. Por isso, a etimologia irá nos apresentar um panorama sobre a origem e evolução das palavras, e nós vamos descobrir que ela vem do latim e também do grego. Por isso, vamos aprender um pouco mais sobre a influência desses afixos na nossa vida diária. Você já ouviu falar alguma vez sobre neologismos? Pois é, o surgimento de palavras novas com base nas palavras que já existem na língua. Observem comigo essa célebre frase, o plano é imestível, que foi dita pelo então ministro do trabalho nos anos 90, Antônio Rogério Magri. Ele criou a palavra imestível, que logo depois se tornou dicionarizada. Observe agora comigo que isso também acontece na poesia e na música, como no fragmento da música O Leãozinho, de Caetano Veloso, com a palavra desentristecer. Ele criou essa palavra para falar desse sentimento. Note que isso também acontece o tempo todo nas mídias sociais, como neste post Pratica o Deboísmo, criado pelos internautas. Para compreendermos melhor, vamos estudar agora os prefixos, aquelas partículas que vêm antes do radical das palavras e que têm suas origens no latim e no grego, principalmente. Cada prefixo apresenta seu sentido ou significado próprio. E o processo de formação das palavras com base na adição de prefixos é chamada de derivação prefixal. Já ouviu falar nela? Acompanhe comigo a leitura do poema para entendermos melhor este processo em contexto. Apareceu não sei como. Queria por toda a lei desaparecer num relâmpago. Foi encurralada e arrecolhida ao pátio dos pavões estupefatos. Lá está, infeliz, roendo o tempo. Eu faço o mesmo. Carlos Dumont de Andrade. Vamos destacar aqui as palavras que apresentam prefixos. Desaparecer, encurralada, recolhida, estupefatos e infeliz. Todas essas palavras já estão com o seu prefixo destacado. Agora, irei destacar para você possibilidades de significado ou sentidos para estes prefixos. Em azul, separação ou ação contrária. Em laranja, movimento para trás ou repetição. Também podemos ver em branco, estado anterior. Em amarelo, nós iremos destacar aqueles que têm posição anterior ou para dentro, como sentido. E em rosa, e por último, a negação ou a privação de algo. Convido você agora a antecipar comigo o sentido ou significado destes prefixos destacados de acordo com a legenda. Aceita o desafio? Vamos começar com o infeliz. Tudo bem? Negação ou privação de algo, de felicidade, neste caso. Encurralada, posição anterior ou para dentro. Que tal recolhida, movimento para trás ou repetição? Estupefatos, estado anterior. Eles ficaram paralisados, pararam de fazer o que estavam fazendo. E por último, desaparecer, que é a ação contrária de aparecer. Percebeu? É importante estudar os prefixos dentro do contexto. Isso também irá se aplicar ao nosso próximo afixo, os sufixos. Eles vêm depois do radical ou base das palavras. Apresentam também sentidos próprios e são divididos em três. Os nominais, os verbais e os sufixos adverbiais. Acompanhem comigo a leitura do próximo texto para entendermos melhor esses sufixos em contexto. Vicente Matheus foi um dos personagens mais controversos do futebol brasileiro e esteve à frente do paulista Corinthians em várias ocasiões entre 59 e 90. Voluntarioso e falastrão, o uso que fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Uma vez, querendo deixar bem claro que o craque do timão não seria vendido ou emprestado para outro clube, afirmou que o Sócrates é invendável e imprestável. Em outro momento, exaltando a versatilidade dos atletas, criou uma pérola da linguística e da zoologia. O jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático. Durante a leitura, já comecei a destacar para você algumas palavras que apresentam sufixos. É o caso de voluntarioso, que apresenta o sufixo-oso, formador de adjetivo. Já falastrão, apresenta o sufixo-ão, que é formador de aumentativo. Já o sufixo-vel é formador de adjetivo, que provém de verbos, como tico, que é formador de adjetivo, que vem do substantivo. Perceba agora a palavra destacada, invendável. Você observou essa palavra? Percebeu que ela não existe na língua portuguesa? Foi um neologismo criado pelo jogador. Igualmente, nós temos imprestável, que foi ressignificada. É uma palavra que existe, mas não foi atribuída ao seu sentido original. Estes foram exemplos de sufixos nominais. E agora nós vamos ver um pouco da formação dos sufixos verbais. Geralmente, eles são acompanhados do sufixo-ar, mais adjetivo e substantivo, para formar um verbo. É o caso de esqui, que é um substantivo, mais ar, esquiar. Nível, nivelar. Percebeu? Em geral, é assim que acontece. Agora, para o sufixo adverbial, que termina em mente e é um sufixo único, só existe este sufixo formador de advérbio. E, geralmente, ele é formado por um adjetivo ou substantivo, mas a partícula mente. Feliz, felizmente. Cruel, cruelmente. Amorosa, amorosamente. Percebeu? Muito bem. Que tal recapitularmos, então, tudo o que aprendemos até agora? Pois os afixos são esses pequenos morfemas ou partículas. Nós aprendemos um pouco mais sobre os prefixos, aqueles que vêm antes do radical, e os sufixos, aqueles que vêm depois do radical, à base das palavras. Lembrando que eles atuam em contexto, e assim nós conseguimos inferir ou descobrir o seu sentido ou significado. Eles são os formadores da maioria das classes de palavras que conhecemos. Familiarize-se com eles, e assim você vai estar mais e mais atento à formação de palavras novas na língua, e quem sabe também vai poder contribuir para a formação desses neologismos. Que tal utilizar tudo o que aprendemos no nosso dia a dia? Vamos praticar? Até logo! Tchau! 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 Tchau!